Música Começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias A partir de agora eu, Nilson Araújo, trazendo as principais informações da nossa região Olha, você participa aqui junto com a gente pelo nosso WhatsApp O número é esse que está aparecendo aqui na sua tela Se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias Clique aí no gostei, isso aí no joinha E também no sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal Tá certo, pessoal? Se você tem alguma reclamação aí do seu bairro, da sua rua Participe aqui, ó, mandando fotos pra gente, pra nossa central de jornalismo Vamos lá com as principais manchetes dos jornais da nossa região Começamos aqui com o Jornal Diário de Santa Bárbara do Oeste Onde traz como destaque prazo para cadastro biométrico Será até dezembro em Santa Bárbara do Oeste Esse é o Jornal Diário de Santa Bárbara Vamos agora com cursos Colocam 123 vagas em disputa em cidades da região Destaque aqui do Jornal Todo Dia de Americana E vamos agora pro Jornal O Liberal, também de Americana Onde mostra que a Prefeitura corta ônibus de alunos Que moram a menos de dois quilômetros de escolas O Liberal e o seu destaque de hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias Vamos lá então, olha aí, acidente ontem em Piracicaba Uma carreta de 26, com 26 toneladas de sucata Tomou na rodovia Luiz de Queiroz SP 304 Parte da carga de sucata atingiu um carro O acidente ocorreu no início da tarde de ontem E o motorista do caminhão sofreu apenas um machucado leve no braço A carreta estava na rodovia do Açúcar Quando ao acessar a rodovia Luiz de Queiroz A carga caiu para o lado E após três acidentes nos dois primeiros dias De abertura do prolongamento da Avenida São Paulo Trecho do futuro corredor metropolitano aqui em Santa Bárbara do Oeste A Prefeitura reforçou ontem a sinalização de trânsito Especialmente ali nas mediações da rotatória Foram feitas pintura no solo Nas guias da rotatória Instaladas placas de sinalização Alertando motoristas e motociclistas Olha, se você tem uma história de vida Que você quer contar aqui no Jornal da TV SB Notícias Um problema que você está convivendo Você pode encaminhar aqui para o nosso WhatsApp Mais uma vez a gente coloca o número aqui na sua tela Para que você participe aqui junto conosco, tá bom? Agora ouça só, veja só essa história, gente Um rapaz de 26 anos Aguarda por uma cirurgia no ombro há dois anos Esse caso é aqui em Santa Bárbara do Oeste E há dois anos Gilmar Vicente Rosa Convive com esse drama Com isso Ele não pode trabalhar E a única renda da família é do pai Que faleceu há cinco meses Gilmar sofreu um acidente E a única resposta que tem É que está na fila Do cross Acompanhe essa reportagem O que aconteceu realmente com ele Foi que há um tempo atrás Ele caiu de frente da minha casa de moto E deslocou o braço E aí até então eu venho tentando Conseguir uma cirurgia para ele Porque o médico falou O doutor Marcelo Garrido do centro médico Diz que o caso dele é só cirurgia Não existe nada O remédio é só para aliviar a dor E aí então De lá para cá Quando sai do lugar Que sai às vezes até dormindo E ele tem que dormir Com uma tipóia assim No braço meio amarrado Para poder não sair E a gente está me aguardando Por uma cirurgia dele E desse tempo para cá Eu estou direto Atrás de um Atrás de outro Para ver se eu consigo Fazer a cirurgia dele Porque ele precisa operar Para trabalhar Para me ajudar com a minha casa Porque agora Vai fazer cinco meses Agora dia 14 Que o meu esposo faleceu E aí ele tem que me ajudar Com as despesas da casa E a minha casa aqui Ela é financiada E eu não posso deixar De pagar essa casa Porque se eu deixar de pagar Com onde eu vou morar E aí 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 E aí